Coloca a mão sobre o coração, fecha os teus olhos em nome de Jesus, Pai. Aqui há pessoas pedindo uma nova chance, Senhor. Clamando por uma nova oportunidade de vida. Meu Deus, nós precisamos ser tratados por Ti. Eu te convido neste momento, meu irmão, a você aproveitar essa oportunidade. Se achegar, se aproximar a esta presença. Oh, ao trono de Deus, ao altar do Senhor. Oh, o altar é o teu coração, você precisa, precisa estar com o altar limpo. Oh, o altar cheio da presença, cheio do fogo de Deus. Todas as manhãs os sacerdotes colocavam, colocavam lendo no fogo que havia sobre o altar, a Bíblia diz. Este altar é o nosso, o coração nem precisa dessas chamas avivadas. Ou essas chamas que jamais deverão ser apagadas, meu irmão. Oh, talvez o diabo tenha lançado situações para esfriar o teu relacionamento com Deus. Oh, colocado na tristeza, tentando colocar uma decepção. Oh, uma proposta, uma proposta muito tentadora. Onde naquela hora a tua carne, ela tremeu. Mas você ali, você conseguiu renunciar. O Espírito de Deus te convenceu que aquilo ali era errado. Oh, porque ele sabe, meu irmão, que tem algo muito maior para você. E se você crer hoje, essa grande obra começa, meu querido. Na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Oh, em nome do Senhor Jesus, nas tuas finanças. Oh, na tua saúde, na vida dos teus filhos. Oh, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele, tudo ele fará. Oh, clame por essa nova oportunidade. Por esta chance, em nome de Jesus. Aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, o doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Aleluia. Como a chance igual a essa, talvez, talvez eu não, eu não tenha mais. Eu quero estar, quero estar em tua presença. Nem que seja a última vez. Levante a sua voz. Se tiver que gritar. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Levanta suas mãos. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, o doce espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer do teu espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. 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 Levante a sua voz e exalte a ele Receba mais da vida de Deus, meu irmão Busque, 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 busque Busque quanto há tempo, meu irmão Busque quando pode se achar O Senhor está mais perto do que você imagina Isso, vai levantando a sua voz Aleluia, aleluia Nós precisamos de Ti, Senhor Mas essa dependência do Teu Espírito Da Tua Palavra Vai dando glória a Deus Diga aleluia Diga eu te amo, Senhor, eu te adoro, Jesus Isso, clama a Ele, clama a Ele Busque de verdade Com sinceridade, Espírito e verdade, meu irmão Olhos da procura de verdadeiros adoradores Adora Ele Adora Ele Adora Ele Mais, mais, mais Você pode mais Abre o seu coração por fé Que a minha vida seja a Tua vida, Senhor Meu coração é Deus Diga isso pra Ele Que a minha vida Que a minha vida Seja Que a minha vida Que a minha vida Seja Tua vida, Jesus